Fala família de fibra, como vocês estão rapaziada? Todo mundo de boa? Então, se tá de boa, deixa aí nos comentários pra mim ficar sabendo, fala de onde você tá assistindo esse vídeo, beleza? Deixa aí também sua dúvida. E vamos lá pra mais um vídeo, né? Nesse vídeo, rapaziada, não vou passar pra vocês dicas nem manejos, hoje eu vou passar pra vocês apenas uma informação, certo? Troca de governo, obviamente, que iria ter mudanças, e foi o que aconteceu, tá acontecendo em todas as áreas, mas não seria diferente também no IBAMA, beleza? Nos órgãos ambientais. Então, vamos lá pra notícia. Temos novo presidente, foi anunciado nessa última sexta-feira, certo? Eu vou resumir aqui pra vocês uma leitura, mostrar pra vocês aqui no G1, beleza? Ah, é fake news, é isso? Não, tô vendo aqui no G1. E vou passar pra vocês resumindo, beleza? Vamos lá. O ex-deputado federal Rodrigo Agostinho, do PSB, foi nomeado nessa sexta-feira, dia 24, para o cargo de presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. A cerimônia de posse de Agostinho, na nova função, ocorre na próxima sexta-feira, dia 28, em Brasília. Aqui em Brasília. Bem, quem nomeou ele foi a Marina, beleza, rapaziada? Vou entrar em assuntos de política aqui não, só vou falar mais ou menos o que tem aqui. Gosto muito de me envolver em política, mas vamos lá. Como presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho terá a missão de reestruturar o órgão que, para especialista, foi alvo de desmonte durante a gestão de Jair Bolsonaro, do PL. O que vocês acham, rapaziada? Deixem nos comentários. Vamos lá. Ele também terá de lidar com os ataques criminosos que o IBAMA vem sofrendo, nesta quinta-feira, 23, por exemplo. Galimpeiros armados atacam a base do órgão na terra indígena, em Inamuami. Eu acho que é esse o nome aqui, rapaziada. Eu não sei o nome dessa terra aqui, não. Durante o mandato como parlamentar, Rodrigo Agostinho foi presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional. Em novembro do ano passado, participou de conferências das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, COP27, representando a Câmara. Na ocasião, afirmou que o Brasil retornava ao cenário climático global com a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva, PT nas eleições. O que vocês acham, rapaziada? Eu não vou esticar muito esse assunto aqui, não. Então, deixa eu ver aqui mais o que que tem aqui. Bem, eu acho que o mais importante que vocês precisam saber é isso, beleza? Então, família, agora deixa eu falar um pouco sobre essa situação aí, da minha opinião, certo? Eu já esperava, certo? Sempre que há mudança no governo, há mudanças em todas as áreas. E não seria diferente com a área ambiental, certo? Então, o que que acontece? A gente está vivendo hoje num momento de incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer futuramente. Todos os criadores estão com o seu cadastro, com a sua relação travada, certo? Sem poder transitar a ave nenhuma. Quando eu falo transitar, eu quero falar em questão de transferência, beleza? De você doar um passe para fulano, um passe-crano e fazer a transferência daquela ave. Ninguém está podendo fazer isso, certo? Agora, o... Agora, tirar filhote, dar nascimento, dar óbito, tirar um transporte para puxar num torneio, ou até mesmo transportado para, seja lá para o lugar que você queira, você está podendo fazer isso, beleza? A única coisa que está travada é a questão de transferência. Devido aí a muitas fraudes, segundo o Ibama, certo? Então, vamos esperar. A gente não está num tempo de tomar conclusão nenhuma, de achar nada. Eu, pelo menos, não acho nada do que está acontecendo. Eu vou esperar e ver o que vai acontecer. O que eu tenho para falar para vocês aqui é o seguinte, cara. Não precisa ninguém se desesperar. Não precisa ninguém estar compartilhando fake news. Eu postei um vídeo lá no Instagram, só para observar a reação do povo. E, cara, por incrível que pareça, só uma pessoa que falou, pô, Janice, esse vídeo é antigo. O vídeo realmente era antigo. Eu postei de propósito. Eu postei porque eu queria ver como que estava a cabeça das pessoas em questão de informação atual. E, quer dizer, ninguém nem lembrava daquele vídeo. Muita gente comentando que é até um vídeo que vive rolando aí, que é aquele vídeo, acho que de 2018, não lembro bem. O qual estavam ali assuntando a questão da proibição da criação de pássaros, certo? Então, eu postei lá e muita gente nem sabia, nem lembrava do vídeo. Quer dizer, informações como essa vivem rolando aí de grupo em grupo, de WhatsApp, Instagram, entre outras redes sociais. Então, as pessoas acabam se assustando. Pô, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Cara, a gente realmente vive um momento de incerteza na criação. Isso aí, sem dúvida, ninguém pode falar que não. A gente vive um momento de incerteza. Só que a gente não pode, rapaziada, chegar aqui e falar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Até porque não tem nada de certeza que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. O que a gente tem que fazer é aguardar e ver quais são as mudanças que vão ser feitas a partir de agora, beleza? A partir de terça-feira, o novo presidente toma posse aí e vamos ver quais serão as mudanças. Se vai ser bom pra gente, se não vai ser. É só aguardar pra gente saber que posição vai tomar o presidente referente ao nosso criador, né? Então, rapaziada, o vídeo é basicamente esse, ok? Eu não estudei muito sobre isso aqui. Eu vou, agora que eu cheguei, eu tava no torneio, só que eu fiquei trazendo o vídeo pra vocês. Assim que eu voltasse, então eu cheguei aqui rapidinho e passei pra vocês. Só que eu vou mais a fundo aqui, estudar mais um pouco. Vou ver também as propostas desse presidente, que é o que ele pretende fazer, quais são as mudanças que ele pretende fazer referente a gente criador. E depois eu volto aqui com o vídeo mais claro pra vocês, beleza? Então, um grande abraço. Você que caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo à Família de Fibra. Dificilmente você vai ver eu trazendo aqui vídeos sobre política, ou vídeos sobre o que tá acontecendo em Bama. Até porque eu não gosto muito de tá me posicionando sobre essas coisas, beleza? Beleza? Principalmente política. Eu odeio política. Então, o foco aqui do canal é dicas e maneiras sobre a criação de trinca-ferro e de outras aves, ok? Ou de azulão, que é o nosso foco principal aqui no canal, e de outras aves. Então, grande abraço e até o próximo, beleza? Ah, e não esquece, se você quer que eu volte aqui pra trazer um vídeo falando sobre isso com mais detalhe, eu vou estudar mais sobre isso aqui e depois eu volto aqui e explico pra vocês tudo direitinho, beleza? Aqui foi um resumo rápido que eu fiz pra tá passando pra vocês, ok? Vou tá terminando a leitura agora, ver o que vai acontecer, o que não vai, o que esse presidente pretende fazer, o que não pretende, e depois volto aqui, beleza? Então, grande abraço! Tchau, tchau!